Andava tão sozinho Viajando no meu ser Na bagagem a esperança E a loucura de viver E nas curvas do destino Derrapei na solidão Segurei no freio E acabei na contramão Bati de frente com você E eu não pude evitar Meu coração tá machucado E não deixou de te amar Bati de frente com você E eu não pude evitar Meu coração tá machucado E não deixou de te amar Andava tão sozinho Viajando no meu ser Na bagagem a esperança E a loucura de viver Esta estrada é traiçoeira Faz a gente enlouquecer Se esse é o meu destino Eu não quero mais saber Eu não quero mais saber E não deixou de te amar E não deixou de te amar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto